Eu queria falar também, que é importante falar, que uma das perguntas também que eu estava reticente em fazer é que especificamente do judaísmo a coisa seria muito pouco mesmo. Eu nunca tive muito interesse pelo Antigo Testamento, então, no caminho do Espiritismo, por exemplo, você foca muito no Novo Testamento. E eles têm até meio que um jeito de olhar para o Velho Testamento de uma forma ruim, principalmente o Levítico, coisas assim. Então, o Gênesis é uma coisa, o Levítico é outra, mas eu não tinha muito essa noção e o judaísmo para mim era uma coisa que ficava um pouco de escanteio ainda. Só que aí é uma história pessoal. A minha avó tinha ficado viúva já e no início dos anos 2000, uma pessoa que morava no nosso prédio lá, que morava com a minha avó na época quando eu era adolescente, e uma pessoa que morava no nosso prédio, ele ficou viúva também. chama Heinz Samuel, o nome dele. E ele era um judeu fugitivo da Segunda Guerra na Alemanha, judeu-alemão, né? Então, só para dar uma passagem rápida sobre a vida dele, ele perdeu tudo, ele tinha uma certa grana, a família tinha uma certa posse, perdeu tudo, e só ele e o irmão, que eu saiba, eu acho que tem um primo que ele descobriu nos Estados Unidos, então perdeu os pais também, eles não conseguiram validar o diploma, então o irmão dele era engenheiro e ele era arquiteto, chegou no Brasil, o irmão dele não conseguia trabalhar na engenharia, o irmão dele acabou se suicidando, e ele, acho que ele fez outra faculdade, não lembro dele, isso o Heinz, né? E ele casou com uma mulher aqui no Brasil, uma brasileira, só que ela era extremamente católica, não permitia que ele exercesse a religião dele, que era o judaísmo. Então, quando ele ficou viúvo, ele começou a ficar livre para o seu judaísmo, e ele sempre foi meio que apaixonado pela minha avó, e acabou se declarando para ela, e eles acabaram namorando, esse namoro durou uns 4 anos, depois ele faleceu, já estava com uns 80 e 40 anos, minha avó durou mais uns 15 anos, mas, nesses 4 anos que eu convivei com ele, porque eu já conhecia ele do prédio, nunca tive como conviver, nesses 4 anos que eu convivei com ele, então ele fazia comida para mim, ele fazia os bolinhos de massa, fazia aquelas creme craca gigante, a gente fazia todas as celebrações judaicas, e eu, apesar de não lembrar especificamente desses dias, no nível de o que significava cada celebração, ele fazia o negócio direito, ele fazia uma coisa realmente religiosa, e eu tinha uma experiência muito bonita com ele, eu lembro que a única comida que ele me apresentou que eu não gostei foi o arenque, só que o arenque não é judaico, o arenque não é alemão, é tipo um peixe, assim, fruto, eu achei horrível, mas o resto, porque ele me apresentou o bolinho de massa, um creme craca gigante, que eu não sei nem o nome, eu adorava, e, poxa, eu fiquei muito triste quando ele faleceu, mas uma coisa que me conectava muito com ele é porque ele era uma pessoa doce, uma pessoa muito amorosa, apesar de ter vivido o que ele viveu, quer dizer, ele não tinha, assim, um sentimento de vingança, nem para com os nazistas e tal, ele era uma pessoa totalmente amorosa, viveu a vida inteira com a restrição sobre a própria religião, casou com a mulher que não aceitava aquele exercício de judaísmo, exercício de judaísmo, mas mesmo assim não era uma pessoa rancorosa, assim que ele pôde voltar a exercer, ele exerceu durante os quatro anos, então isso aí é uma coisa que foi muito importante, porque quando eu comecei a fazer, então aí vamos para 2014, então resolvi fazer em 2014, e aí eu lembrava muito dele, porque a única coisa que eu tinha de contato emocional com o judaísmo era ele, e também tem uma coisa que o homem, ele é muito mais uma experiência emocional, de você trabalhar o amor, o amor, e o amor é uma coisa muito complexa, faz só uma palavra, mas os gregos já tinham três, quatro palavras para ele, e a forma como eles tratam o amor especificamente nessa meditação é muito bonita, porque você vai pensando coisas específicas do amor em relação às outras esferas, então tudo aquilo que você vê pela cabalha hermética do que são as esferas e tal, chega no homem e vira uma coisa muito mais assim, tipo, parece uma poesia, porque você está falando só sobre o amor, só sobre o amor, e só sobre a sua relação com o amor, a sua relação com as coisas na sua vida, então sai muito daquela coisa teórica, do energismo mais teórico, e você cai diretamente na prática, então essa construção de fatores, como eu já era poeta, eu já tinha um interesse pelo amor, sempre tentei escrever sobre isso até de maneira filosófica, inclusive tem um livro meu que se chama Amar e Perder, que você pode baixar de graça lá na Amazon, que é um dos meus livros mais lidos, talvez seja o meu livro mais lido, e eu falo justamente, basicamente, sobre amor, sobre a morte, então são coisas que no homem também foram retrabalhadas, e teve esse contato com um judeu, não foi nem comigo, com um grego, judaico, mas foi com um judeu, só que o negócio é que o contato foi extremamente pessoal, extremamente emocional e amoroso, então eu realmente amava ele, e amava, então isso aí ajudou também nisso daí. Tem algum...